Esta irmã estava orando de madrugada juntamente com toda a rede, né? Facebook, Youtube e cadeia de rádio à meia-noite. Acabou a oração à meia-noite de 45, ela também terminou esta oração. Quando foi duas horas da manhã, começou a outra oração no programa Voz da Libertação, ela entrou nesta oração e foi até as três. E ela foi vencida pelo cansaço e acabou dormindo, ali mesmo como ela estava. E durante esta madrugada, ela, essa pessoa começou a viver um sonho, revelação. Ela se encontrou num lugar que parecia um cativeiro, com muitos sequestradores e muitas pessoas sequestradas. E este lugar era muito organizado. Tinha departamentos dentro deste lugar que era subterrâneo. Estava abaixo da terra. Preste atenção, para vocês entenderem que é espiritual. O que está abaixo da terra? O céu está para cima, para indicar que está o inferno, para baixo. Esse é o primeiro ponto. Quando ela esteve, ela foi levada a este lugar, ela encontrou o chefe dos outros sequestradores. E todas as pessoas que não desciam por escadas, elas caíam por barrancos. Elas eram jogadas de barranco abaixo. E começou a cair muitas pessoas rolando e que chegavam machucadas. A partir do momento que aquelas pessoas caíam machucadas, naquele lugar horrível, fétido, mal cheiroso, as paredes eram de barrancos. Havia entulhos, sujeiras pelo chão, que tinham que ser puladas por cima daqueles entulhos. E aquelas pessoas caíam e passavam por uma triagem. Ali havia como se fosse uma barreira de vários sequestradores e mulheres também sequestradoras. Elas passavam por uma triagem que o chefe sequestrador revelava quais eram os requisitos que elas deveriam permanecer ali. Então, dentro daquele lugar, haviam quartos. Mas não eram quartos de paredes. Eram quartos que você podia ver, acúmulos, grupos de pessoas reunidas. E aquele chefe dizia, esta vai para aquele quarto, por isso, por isso e por aquilo. Esta vai para aquele quarto por causa que ela precisa isso, isso e aquilo. Esta vai para aquele quarto porque ela seja alimentada. Este grupo de pessoas vai para este quarto para que sejam tomados seus banhos. Era como se fosse assim, vamos dizer, um orfanato que tenha um cronograma para que todos sigam e que ali haja uma organização. Era uma organização que esta irmã dizia que era uma organização espetacular. Mas o lugar era sujo. Entendam, Satanás, ele se organiza, ele tem seus exércitos, ele é o chefe e ele comanda os departamentos dentro do inferno. E havia escuridão dentro. Ali dentro daquele lugar havia escuridão. Apenas alguns pontos claros que a gente podia ver rosto de algumas pessoas. E aquela irmã, ela foi abordada pelo chefe sequestrador. Ele chegou perto dela e disse, você é linda. Você é linda e eu quero você para mim. Primeiramente, tire seus óculos. Esses óculos são muito lindos. São importados. Dá esses óculos para mim. E aquela irmã dizia, não, estes são os meus óculos. Mas ele pegava e tirava os óculos daquela irmã. De repente, ele olhou para o pulso daquela irmã, o braço, e falou, o seu relógio é de ouro e eu quero o seu relógio. Ou seja, voltando um pouquinho mais. Quando ele quis tirar o óculos importado, que era muito bonito, ele falou, estes óculos são lindos e vão ficar para mim. E Satanás querendo tirar a visão da igreja. Aleluia! Depois ele olhou para o braço daquela irmã e falou, eu quero o seu relógio. Porque ele é de ouro. E aquela irmã disse, não, esse relógio não é de ouro. Ele falou, mas ele é muito lindo. Satanás querendo roubar o tempo dela com o contato com Deus. O tempo dela para o Senhor. E de repente, aquela irmã falou, eu estou com o meu celular aqui, eu vou escondê-lo. E ela colocou debaixo da sola do seu sapato e pisou e colocou dentro do sapato. E ele não viu aquele celular. Ele não conseguiu cortar a comunicação dela com Deus. Oh, aleluia! Que é a oração. Que é o buscar a face. Que é viver o sobrenatural. Porque nós somente podemos viver o sobrenatural do Senhor quando nós saímos da vida medíocre. Porque Deus quer um novo todos os dias para nós. E nós somente podemos saber disso, acontecer isso e viver isso quando nós estamos em oração e intimidade com Deus. Buscando a face. Não somente orando, mas buscando a face. Porque aquele versículo é tão claro, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí vem outro processo. E se convertendo os seus maus caminhos, depois eu ouvirei e depois sararei a sua terra. Aí você pode viver o sobrenatural. Tem um processo. E aí o que acontece? Aquela irmã continuou falando. Olha que coisa interessante, irmãos. É isso que me impactou. Que eu tinha que vir aqui com os diretores contar esta visão. A visão era que começou a cair dos barrancos lá de cima para baixo, naquele lugar horroroso. Crentes! Aquela irmã via irmãs de cabelos compridos. Ela disse, eu vi uma irmã de cabelo comprido, bem vestida, sem nenhum sensualismo. E quando ela foi jogada para baixo, naquele lugar que nós podemos dizer que é o cativeiro do inferno, que era o próprio inferno, ela já passou pela triagem e colocaram na cintura dela um aparelho de ok-tok que ela ia obedecer o sequestrador-chefe, que era Satanás. E de repente não era só ela que estava descendo. Crianças rolando também lá de cima, daquele barranco para baixo. E as crianças choravam jogadas no chão porque ninguém poderia fazer triagem com elas. E elas estavam jogadas ali no chão. E eu comecei a ficar perplexa de ouvir aquilo e aquela irmã começou a falar que ela começou a andar e ela encontrou uma irmã da igreja conhecida. E ela falou assim, o chefe, o sequestrador-chefe está atrás de mim. E a irmã falava, eu também estou vendo que ele está atrás de mim. E o chefe começou a falar assim, cuida dela. Essa irmã dizendo, o sequestrador-chefe falou para os outros, cuida dela e fica de olho nela. Fica de olho nela porque ela será minha. Ela ficará comigo aqui no meu cativeiro. Porque ela tem muitas coisas lindas. Ela tem relógio de ouro. Ela tem um óculos importado. Ela tem muitas coisas lindas que eu vou tirar. Ela será minha para sempre. E aquela confusão. De repente, o sequestrador-chefe disse, lá em cima. Escuta a palavra que Deus falou para ela. Lá em cima. Estão tentando resgatar esses que estão aqui reféns conosco. Olha que revelação profunda. Que forte, hein? Alguém lá de cima. Estão preparando uma estratégia para resgatar todos que estão aqui neste cativeiro. Deus. Oh, glória a Deus. Eu vejo que a igreja está se preparando. Deus, o nosso general já está preparando a igreja para resgate destas vidas que estão no inferno. Irmãos, esta irmã discerniu. Ela disse, não é um cativeiro, irmã Débora. É o inferno. Então, naquele momento que aquela irmã disse isso para mim. Eu liguei aqui para os estúdios e falei. Não será somente o dia do evangelismo. O dia projeto eu e mais um. Mas o dia do resgate. O símbolo, o logotipo, irmãos. Qual que é o logotipo de um resgate? Ambulância. É um sinal ali, ó. Demais. Mas também é um sinal de resgate e emergência. Quando você olha uma ambulância apitando ali as suas sirenes. Você vê, o que sinal você vê naquela ambulância? O sinal de emergência. O sinal de mais, que para nós é mais um. Mas ali é o sinal de emergência. E aquela irmã começou a falar. Irmã Débora. Nós temos que contar isso ao povo. Nós temos que falar que tem crentes. É isso que mais me impactou. Tem crentes que estão servindo ao diabo. Já já com o seu, no seu cinturão. Sendo controlados. Controlados. E ordenados certas coisas que eles não estão conseguindo sair. Presos. Mas por fora aparentam ser crentes salvos em Cristo Jesus. Meu Deus. Muito profundo. Esta irmã acordou tremendo. Ela me disse. Eu acordei tremendo e chorando. Dobrei os meus joelhos naquela hora. E fui pedir socorro a Deus. Por estas almas. Mas até crianças estavam no inferno. Meu Deus. Porque o chefe. Agora trazendo para a vida espiritual. Para a revelação do Senhor. Este cativeiro é o inferno. Esta irmã dizia que aquele lugar era fétido. Havia labaredas escuras. Não era uma labareda que acende um lugar. Mas eram labaredas escuras. Que somente podia se ver o rosto das pessoas. E aquele sequestrador chefe que era Satanás. Ele estava indo em departamento em departamento. Se todos estavam obedecendo a ordem dele. Mas ele dizia para esta irmã. Esta vocês ficam de olho. E também naquela outra. A irmã que estava vendo esta revelação. O diabo falou. Fique de olho nela. E mais naquela outra. Que ela mencionou o nome desta irmã. E ela conhece esta irmã. Que congrega também aqui na sede mundial. E estas duas irmãs se encontraram. E disseram uma para a outra. Você está vendo que eles estão de olho em nós? Mas estas duas irmãs. Não eram as duas irmãs. Era a igreja. Era a igreja de Cristo. Porque ele quis tirar primeiro a visão da igreja. Depois quis tirar o tempo em que a igreja poderia. Dedicar-se em oração, jejum e no estudo da palavra. Porque a palavra quebra correntes. A oração derruba as muralhas. A oração repreende as hostes do diabo. Mas Satanás não conseguiu. Preste atenção. Quebrar a comunicação que você tem. A oração. A palavra que você pode dirigir-se a Deus. Para resgatar estas vidas. Oh, aleluia. Que revelação tremenda. Meu coração estremece. Meu coração queima de falar isso que aconteceu. Esta revelação é para a igreja. Esta revelação não é para mim. Somente para a diretoria. E naquele momento que eu contei a diretoria. Que eu cheguei da minha casa. Eu contei para a diretoria. A revelação desta irmã. Nós nos unimos em oração. Dobramos nosso joelho ali, irmão Kleber. Sim. E o poder de Deus caiu. Aleluia. E Deus falou em profecia. Maravilha. Eles estão aqui de prova, os diretores. Deus falou em profecia. Que Ele estaria na frente desta igreja. Porque esta igreja é dEle. Aleluia. E Ele vai resgatar. Aleluia. E Jesus vai resgatar pela sua vida. Obedecendo as duas ordenanças do Senhor. Eu estou muito emocionada. Eu estou tocada. Hoje. Eu estou tocada por esta revelação desta irmã. E eu espero que você esteja entendendo o recado de Deus. Para a igreja. Não somente do Brasil. Pastores que me escutem em outros países. Escute. Esta revelação não é somente para a igreja de Brasil. Sino para todos os membros. Esta revelação é para você que é igreja. Se você se considera a igreja de Cristo. Não deixe Satanás tirar sua visão. Porque o chefe. O sequestrador ali. Satanás. Quis tirar a visão. Arrancando os óculos. Depois ele quis tirar o tempo. De oração. Do buscar a face do Senhor nas madrugadas. Mas ele não conseguiu tirar a linha direta. A comunicação. Aleluia. Da igreja com o Senhor. A buscar a face do Senhor. Irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu estou abatado. Que alerta. É uma alerta. É uma alerta muito grande. E encaixa. Encaixa com o projeto. Eu e mais um. O logotipo. Encaixa certinho. Socorro. O resgate. Na hora. A irmã disse que ela ouvia. A urgência. Pessoas gritando. Me socorram. Olha. Me socorram. Porque eu vou ser a próxima a ser morta. E ali. Aquele demônio chefe. Fechava as portas. Que parecia que tinha umas portas que subiam os barrancos. E haviam pessoas designadas. Era tão organizado o inferno. Que as portas eram fechadas. Quando o diabo chefe. Satanás. O sequestrador. Mora ali. Falaram para fechar as portas. Para ninguém subir. Porque alguém lá de cima. Quem é alguém lá de cima? Quem é este alguém? É lá de cima. O nosso Senhor. O nosso Deus. O Espírito Santo. Que iria usar vocês. Membros. Que vão. Que vai usar a nós. Para resgatar. E descer até o inferno. Se for possível. Para resgatar. E quantas vidas estão no inferno. Não literalmente falando. Mas vivendo uma vida de inferno. Presas. Presas. Já presas. Carceradas. E elas gritavam. Pastor Marina. Elas gritavam. Isso é sério. Muito sério. Isso é causa de morte e vida. Vida e morte. Nós estamos com todo o apoio do Senhor. Aleluia. O que falta é a nossa consciência. E a nossa obediência. As ordens do Senhor. Idem e fazem discípulos.